Tá parecendo um anho! E aqui tá escrito a mesma coisa em japonês. Oi meus salvadotes, tudo bem com vocês? Hoje eu vim experimentar alguns docinhos muito estranhos e muito bizarros que eu achei aqui no Japão. Gente, eu fui desafiada a comer pudim de abacaxi com pimenta. Ai que horrível! Olha os docinhos gente! Tem esse daqui de melão. Esse daqui que é pudim de abacaxi que eu vou comer com pimenta. Um doce de bebê. Eu vou tomar um leite de bebê. Um refrigerante que eu achei meio estranho. E um suquinho de laranja se eu não gostar. Espera, espera aí! Gente, é claro que isso é brincadeira. Eu nunca ia comer esses dois juntos. Mas isso tudo é slime, gente! Eu amei! Olha aqui! Eles são um slime! É muito real, né gente? Eu não sei a textura, eu não sei como que é. Então eu vim fazer junto com vocês. Tudo que eu vejo de diferente eu quero trazer pra vocês. Vamos lá, qual que eu vou começar? Acho que é esse, né gente? Ai gente! Ai Deus! Gente! Nossa! Olha isso! Gente, ela é muito líquida! Olha o cheirinho! Ah! Olha isso! Ah! Gente, olha isso! Ela estica um pouquinho, demora duas horas, só que ela quebra. Ó! Ela quebra, infelizmente, mas é muito legal a textura dela de água. Ela é jiggly! Jiggly! Jiggly é essas slimes que mexem assim. Só que jiggly dá click, né? Essa daqui não dá. Ela só dá que você faz assim. É tipo um click, mas é só esconder deitado. Muito legal, gente! Bom, gente! Já provamos a primeira slime. A gente vai ver agora essa daqui. Ah! Essa daqui, ó! Como eu falei, é um morango... É um suquinho de morango. Então vou abrir, né? Ela parece uma latinha, ó! Não acredito, gente! Ela é clear! Eu amo slime clear! Faz muito click! Né? Eu amo clear! Ó! Ela tem glitter! Não sei se dá pra ver, ó! Ela tem glitter! Dá pra ver? Eu só peguei um pouquinho, eu vou pegar tudo! Gente, lembrando! Tudo isso é slime! Não é uma éba nada! Isso é slime! Pronto! Já tirei! Ó! Gente, ela é clear! Eu amo slime clear! Aqui já teve uma clear em casa! Vocês sabem o que é isso, ó! Se você tiver uma slime em casa, veja se ela é clear! Comenta aí embaixo se ela é clear, ó! A minha faz muito click! Ó! Eu adoro fazer isso, porque depois fica com umas bolinhas e eu posso torar! Gente, agora eu vou abrir outra! A última vai ser a pimenta, porque deve ser muito legal! E ainda tenho uma surpresa aqui pra vocês! Gente! Eu vou abrir este! É uma mamadeira, ó! Tem um plastiquinho aqui, ó! Pra slime não sair! Nossa, gente! Eu tô muito ansiosa! Vou usar o verde! Ah! É igual uma mamadeira assim, tem que montar! Ah! Gente! Essa daqui é mais mole ainda! Ó! Não sei se dá pra ver que a cor dela é muito linda! Ah! Ah! Estica! Até! Só que uma hora quebra, ó! Essa não faz nem um pouquinho! Essa quebra muito! Nossa! Ela é imitando um leite mesmo! É um leite de verdade! Ela não junta, gente! Ela ainda fica do mesmo jeito! Gente! Ela é uma água que não gruta na mão e também ela não derrete, sabe? Já caiu na hora! É muito legal, gente! Gente! Eu vou pra próxima! Qual será a próxima? Essa daqui! É... Eu falei que era de melão, mas ela é de maçã! Maçã em japonês? É... Ringo! Aqui tá escrito Ringo! Aqui em português é massa verde! Ó! Ringo! Aqui tá escrito! Então vamos lá! Gente! Parece que ela até brilha no escuro! Oh! Gente! Ela tem cheiro de doce de maçã! É muito legal! Eu acho que ela brilha no escuro! Oh! Brilha, gente! Ai! A noite eu morro pra vocês como ela brilha! Olha! Gente! Agora eu vou pegar o suco! Eu tô muito ansiosa! Eu tô muito ansiosa! É tipo... É tipo... Ele simula muito! Tem a tampinha igual e a garrafinha! Ai! Consegui! Uau! Olha! Gente! Ela é muito grande! Gente! Ela é muito grande! Líquida! Ela simula muito água! Estimula muito água mesmo! E ela gruda! Gente! Grudou! Ela grudou! Na minha mesa! Deixa eu tentar tirar! Deixa eu tentar tirar! Por favor! Olha! 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 Gente! Nossa! Que legal! Ah! Ela gruda muito! Mas é muito legal! Porque ela tem uma textura diferente! Tô deixando meus dedos muito empurrados! Ai meu Deus! Eu vou tentar pôr na garrafinha! Ai! Grudou na garrafa! Pera aí! Ah! Oh! Ela gruda! Gente! Ela é diferente das outras que não grudam! Essa daqui ó! Ainda tem que ativar! Sabe quando você tá mexendo numa slime e ainda tem que ativar? Essa daqui é uma slime que já tá pronta! Mas eu ainda tenho que ativar! Ah! 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 De slime estranho! Ah! 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 Gente do céu! Ah! Ah! Olha! Gente, simula muito bem Gente, olha, já abri Ai, Deus Ai Nossa, que legal A cor dela é bonita E vibrante Ela é muito vibrante Será que ela é grudente? Ai, não Essa daqui é uma cor muito vibrante Acho que é uma das mais vibrantes Que a gente já Uma das mais vibrantes Que a gente já Testou Na verdade é a mais vibrante Esse não gruda na mão Igual o outro Ele é tipo Igual o leitinho Só que é mais Gigli, né? Esses três são Gigli Eu amo isso lá em gigli Ah Essa não gruda na mão É muito legal Só que tô vestindo Minha mesa vermelha Tá parecendo ketchup Olha que legal Ela quebra muito Quebra muito Que legal Ela dança Que legal Eu achei essa cor muito vibrante Muito vibrante Ela gruda só um pouquinho Mas ela não gruda tanto Igual essa Gente, infelizmente Gente, infelizmente A pimenta deu um pouquinho De trabalho E nós não deu tanto Como no suquinho Como eu falei Ia ter um especial No final E é muito legal Olha gente Olha que legal Isso daqui É Uma injeção Que você tem que pôr Essa slime Aqui dentro Da injeção Pra fingir que é sangue Ai gente É muito É muito medonho Vamos abrir E é pra pôr aqui E eu vou pôr Até o Até onde der Então vamos lá, né Gente, tem que virar De ponta cabeça E De cabeça pra baixo E Puxar Pra não dar pra ver Opa Suguei tudo A gente Volta aqui Que é esse resto Aqui, ó Mas tudo bem Vamos lá Três, dois, um E Ai Legal, gente Eu vou tentar escrever Meu nome em japonês Isso é fácil Porque o meu nome Ele é Só com três letras Laura, Camila Vamos lá Lembrando gente Isso não é muito assim É porque É meio difícil Escrever assim Isso daqui eu vou fazer certinho Ai, caramba Ai, meu Deus Ai 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 Gente, eu fiz louco demais Pronto 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 Que gigante Esse, né Ai 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 Perfeito Ai Gente Olha a bagunça Que a pimenta Tá fazendo Ai Ai Gente Tá caindo Da mesa Ai Acho que a pimenta Não foi muito cuidado Não Tá Consegui fazer Gente Infelizmente A gente vai ter que Por aqui A gente não vai poder Por No braudinho Pra enganar Que é a pimenta Mas Mesmo assim Ainda É muito legal Ó Aqui dá pra brincar No pote Então Gente É A bagunça Que fez Foi bem grande Mas Mesmo assim Eu se diverti Muito É Vendo esses slimes Gente É Deixa o like Né Se gostou É Se você quiser Ver slimes Mais coisinhas Interessantes Que tem aqui no Japão É Fique aqui Nesse canal Fique sempre ligadinho Se você quiser Se inscreva Se gostou Deixe seu like Né Compartilhe com todos Seus amigos E Tchau Tchau Até o próximo vídeo Bye Bye Obrigada por assistir o vídeo Gente Nossa Os slimes São muito legais Aqui O mais do pê Foi essa Com certeza Não faz bagunça Mas é muito legal E é muito legal Tchau 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 Tchau